Fischer negou mais um pedido dos advogados do prefeito afastado de Patos, Dinaldinho Vanderlei, pra que ele retornasse ao cargo. E aí com a decisão, Bonifácio Rocha, que é o prefeito interino da cidade, continua sim na função, viu? Lembrando que Dinaldinho Vanderlei está afastado desde o dia 14 do mês passado, de agosto, após a operação Cidade Luz, que investiga fraudes na iluminação pública. Portanto, segundo a justiça, permanece tudo como está. Prefeito afastado e o vice respondendo pelas funções aí na cidade de Patos e a operação segue em andamento, viu? Não acabou não, porque ainda tem muita coisa ainda sendo investigada e quem sabe, né, até novas ações, novos desdobramentos da operação Cidade Luz lá na cidade de Patos. Agora vamos falar de uma outra operação.